Em Ulha Negra, interior do estado, um produtor assistido pela Emater produz leite, sementes, olerículas, melão e oliveiras. Mas o que tem gerado um grande retorno econômico é a sua produção de morangos no sistema semi-hidropônico. Pioneiro da atividade no município, Luiz Flávio conseguiu aumentar a produção e diminuir a penosidade do trabalho, tendo assim mais rentabilidade em pequenas áreas, já que o sistema utiliza pouco espaço da propriedade. Ulha Negra é um município da região da Campanha que possui mais de 6 mil habitantes, sendo que mais da metade da população mora no meio rural e tem como principais atividades o cultivo da soja, do arroz e do milho e na pecuária a lida com bovinos e ovinos como a principal fonte de renda. Mas o que pouca gente sabe é que mesmo com todas essas peculiaridades da região sul, por aqui também se cultiva morango. E essa é a história do seu Luiz Flávio, produtor de morango no sistema semi-hidropônico. Comecei na produção de morango no chão e ali não funcionou muito bem porque o nosso solo é muito argiloso e ele segura muita umidade, mesmo a gente colocando a cobertura no canteiro com plástico, ele segura a umidade e acaba prejudicando as plantas. E outro problema era a incidência de grilos e coisas, cortava as fitas de gotejo, furavam tudo e a gente ia fazer irrigação e saia água por tudo quanto é lado e menos irrigar a planta. Como é que o senhor começou a produzir sistema hidropônico? Esse sistema semi-hidropônico faz dois anos que eu comecei, que é um sistema... eu conversei com o pessoal da Emater e eles me apoiaram nesse programa para trabalhar nesse sistema e até agora eu estou gostando muito. Guilherme, que é técnico municipal da Emater, conta um pouco da história do seu Luiz Flávio. O Flávio é sozinho, a esposa trabalha como professora, então a mão de obra é um fator limitante. Então essa produção no chão, além dos problemas fitossanitários, demandava dele também um maior trabalho. Então a nossa proposta é fazer um sistema assim, onde ele consegue trabalhar melhor e consequentemente ter mais tempo para fazer as outras atividades que ele trabalha aqui na propriedade. O grande diferencial dessa produção de morango semi-hidropônico é o potencial da atividade para a região, que diferente do convencional, em pequenas áreas pode-se ter grande rentabilidade. Explica para a gente a diferença do semi-hidropônico para o hidropônico. É basicamente que o hidropônico não tem substrato, e no semi-hidropônico a gente tem algum substrato ali, que é feito de vários produtos, muitas vezes com humus, com casca de arroz ou casca semi-carbonizada, então tu faz uma composição para servir desse substrato. Como ele é suspenso, as frutas recebem mais aeração, então a incidência de doenças nesse sistema semi-hidropônico é menor. Então isso traz vantagens, o agricultor não fica a todo momento fazendo aplicações de fungicidas ou contra pragas no cultivo. Ele praticamente não tem usado nada de químico para controlar doenças e pragas. A gente tem usado produtos de carência zero quando é necessário. E o que o senhor acha que mais mudou de plantar morango no chão e agora aqui no semi-hidropônico? Uma das coisas é a qualidade. A produtividade é a primeira coisa, a mais importante é a produtividade, que ele produz muito mais aqui que no chão. E outra coisa é a questão de que aqui fica arejado, e a incidência de doenças de fungos é bem menor, né? E pra trabalhar a gente trabalha de pé, desde a limpeza até a colheta, sempre trabalhando de pé, né? Então melhorou um pouquinho? Melhorou muito, melhorou muito. Esse é o jeito de trabalhar, é bom. Melhorou muito, melhorou muito.